Opa, Cristiano Alves aqui, eu dei uma paradinha, estava fazendo um tutorial e me deparei com um problema o meu computador não estava reconhecendo o meu Xiaomi no modo Fast Boot por isso eu resolvi gravar esse vídeo rapidinho para você, então já se inscreve, deixa o like aqui porque toda semana eu trago mais conteúdo como esse e é bem rapidinho, eu quero te mostrar para isso eu vou lá, né, clicar com o botão direito iniciar ou executar o comando para ir nas opções do gerenciador de dispositivo do seu computador conforme a versão de Windows que você está e aí eu vou te mostrar o meu smartphone, o meu Xiaomi aqui, eu vou colocá-lo no modo Fast Boot volume para baixo e volume para cima, olha só, volume para baixo e volume para cima para ele entrar no modo Fast Boot pronto, o aparelho entrou no modo Fast Boot, observe aqui, Android, ele está mostrando aqui Android eu vou deixar o link na descrição para você, para você baixar esses drivers também nessa pasta Xiaomi Atualizar Bricado Fast Boot, é bem levezinha essa pasta e os drivers estão lá dentro então o que você faz? Botão direito, atualizar driver, procurar drivers no meu computador permitir que eu escolha de uma lista de drivers, deixa como está, avança com o disco você vai buscar onde está a pasta Xiaomi Atualizar Bricado e dentro dessa pasta há outra pasta Drives ADB Bootloader Manual, é isso que você vai fazer então eu vou lá com o disco, ok, vou procurar, área de trabalho, Xiaomi Atualizar e Drives ADB Bootloader essa, ok, abrir e abrir, ok, Android ADB Interface, qualquer uma dessas aqui, está legal, pode avançar, sim, fechar agora, e aí agora, Android ADB Interface, e aí o seu dispositivo agora vai ser encontrado e aproveita que você está vendo esse vídeo, eu fiz esse outro vídeo aqui, em que eu estou tirando um Xiaomi brincado no modo Fast Boot, então essa pausinha foi somente para instalar esse drive aqui para o outro vídeo não ficar muito extenso, e é claro, você ter um vídeo à parte que só trata da solução de drivers de Xiaomi no modo Fast Boot, então eu te encontro lá no outro vídeo e aquele abraço!